Ah, que gracinha. Precisa de mais alguma coisa? Não, estamos satisfeitas. Pode me trazer um maquiato duplo com pouco espuma? Pois não. Mãe, só veio metade do dinheiro pro semestre. Que eu tô curta de grana. Eu preciso de 1.800 até sexta. Pra quê? Um empréstimo estudantil. Sua calcinha está oficialmente no mercado. 200 dólares cada. E olha que tem que ser usada. Olha, eu vou me encontrar com o Anton. Ele tem dúvidas sobre umas correções. E aquilo foi bom pra você. E isso é bom pra mim. Com licença, minha namorada e eu queremos 500 gramas de frutos tudo.